Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui, quem fala com vocês é o GSP3 e você tá no canal RepúblicaDG, um dos canais mais informativos de games do Brasil. Bom galera, eu dei uma explorada pela internet, tá? Procurei pelo YouTube e não encontrei ninguém aqui no Brasil ainda que fez o unboxing. Eu vi um vídeo do BRKS Edu, mas ele não estava aqui no Brasil, é claro. Então, eu acredito que esse seja definitivamente o primeiro unboxing desse produto no Brasil. E eu tô falando dele galera, tô falando do Playstation Portal, que ainda não foi lançado aqui, acredito que deva chegar aí nas próximas semanas, mas eu consegui uma cópia dele aqui em São Paulo pela loja Kuti Games. Então, queria passar e agradecer obviamente a galera da Kuti Games, o Vini, o Thiago e toda essa galera. Enfim galera, vamos fazer esse unboxing, eu tô bem ansioso, tô bem curioso, tá? Mas antes disso tudo, a gente precisa fazer algumas ressalvas, tá galera? Até porque a gente prefere evitar dores de cabeça e transtornos futuros, tá galera? Vamos começar. Isso aqui não é um videogame portátil, tá? Pra que que ele serve, galera? Você precisa ter um Playstation 5 conectado na rede da sua casa, pra poder transmitir a imagem, né? Como um Remote Play ou serviço Cloud, como as pessoas já conhecem, pra poder transmitir a informação da tela do seu videogame pro Playstation Portal. Então galera, resumidamente, você vai precisar de acesso à internet e um Playstation 5. Ontem eu fiz uns testes com um amigo meu e... Deu tudo certo, tá? Eu tava com medo porque a minha conta é americana, tava com medo do streaming não funcionar aqui no Brasil, mas deu tudo certo, consegui conectar o meu Playstation 5 aqui, Então, deu tudo certo. Mas o console tá lacrado, tá? Meu amigo trouxe um outro pra ele. E, enfim, vamos fazer esse unboxing, tô bem animado, tá? Então fiquem atentos, tá galera? É necessário o uso de um Playstation 5 pra vocês conseguirem usar o Playstation Portal, beleza? Eu acredito também que ele vai chegar aqui no Brasil numa faixa de uns 2 mil reais, tá? Eu paguei nele 2.500, mas sim, galera, eu acredito que ele vai chegar aqui numa faixa de uns 2 mil reais. A galera cogita que saia no valor do DualSense Edge, né? Eu não acredito muito, acho que vai chegar nessa média de 2 mil a 2.200, mas, enfim, não vamos falar de preço, hoje a gente vai fazer o unboxing e mais pra frente a gente vai comentar um pouquinho sobre as nossas impressões do console. Hoje vai ser mais um unboxing mesmo e as impressões iniciais. Mas, claro, se você puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai estar ajudando demais no nosso trabalho. E como eu tô fazendo o unboxing sozinho hoje, tá galera? Vai ser algo meio gambiarra, né? Mas vamos tentar, vamos fazer da melhor forma possível. Eu vou abrir aqui nos cantos, tá? Já abri aqui de um lado. Opa, ele já abriu aqui. Vou abrir também do outro lado, mas eu acho que não tem necessidade. Não vou abrir esse lado. Mas aqui, algumas informações sobre o Playstation 5 e o Playstation Portal. E aqui a informação que é necessário ter um Playstation 5, galera. Sim, é necessário usar um Playstation 5 e o Wi-Fi. Aqui a gente tem uma foto do Sec... do Sec Boy, ó. Do Astrobot, tá? O jogo. Que é um jogo já, inclusive, que vem no Playstation 5. Recomendo demais pra vocês jogarem. Já platinei. Mas, vamos lá, galera. Sem enrolação, é isso aqui que vocês querem ver. E claro, aqui a gente tem o Spider-Man 2. Também já platinei jogaço, inclusive. Recomendo pra todos vocês. E também tem nossa review lá no site. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição, beleza? Bom, vamos abrir nosso Playstation Portal. Vou deixar aqui, ó, levantadinho. Vai cobrir um pouquinho do meu rosto. E vocês serão os primeiros a verem o Playstation Portal, tá, galera? Então, vou olhar aqui. Pra começar, um isoporzinho, um papelãozinho. Não isopor, um papelãozinho. Que não tem absolutamente nada. É só pra proteger a caixa. Aqui. Vamos tirar essa caixa principal. Esse cover principal. Tá vindo tudo de uma vez, galera. Tá vindo tudo de uma vez. A caixa não tem nada. Caixa padrão, estilo do Playstation 5. Ao estilo do DualSense. E ao estilo do Playstation VR 2. E aqui a gente tem a nossa caixa do Playstation Portal Remote Play. Tá aqui. Vou tentar aproximar pra vocês. Acredito que ele tá captando bem a imagem. Deixa eu ver. Beleza. Maravilha. Não temos nada aqui por enquanto na caixa. Só algumas informações, algumas instruções. Número de série aqui dos lados, né? Enfim, algumas informações importantes. É uma caixa cinzentada. Bem bonita, tá? Ele lembra muito a caixa do Playstation 1. Quem teve o Playstation 2 e ainda tem a caixa, com certeza vai se lembrar disso aqui. Aqui a gente tem uma abinha. Inclusive, que coisa linda, hein, galera? A gente tem uma abinha aqui, ó. Triângulo, bolinha, x e quadrado. Informações do controle, né? Enfim. Aqui a gente puxa. E vamos abrir a nossa caixa. Tá chegando o momento, hein, galera? Beleza. Coisa linda. E é uma caixa pesada, tá, galera? Primeira impressão que eu passo pra vocês é que realmente, óbvio, ele tá em caixa e tem alguns fios aqui. Mas ele aparenta ser bem pesadinho, tá? Até trouxe o Nintendo Switch e o Steam Deck pra fazer o comparativo, mas assim que eu abrir vou mostrar pra vocês detalhadamente. Beleza. Aqui nós temos o símbolo da Playstation, né? A louco da Playstation. E aqui é só um papelãozinho que a gente vai levantar. Beleza. Já levantei ele. Tomar todo o cuidado possível, né? Porque eu só consigo gravar o unboxing uma vez e já derrubei todas as caixas aqui do lado. Enfim, vou tirar ele daqui, tá? Mas ainda não vou abrir ele. Vou tirar, vou mostrar tudo pra vocês na caixa. E já tive uma impressão que ele é mais ou menos pesado. Não é tanto, não. Aqui eu tirei esse coverzinho. E nós temos um manual completo com algumas instruções. Bem pequenininho, manualzinho. Básico, né? Da Playstation mesmo. Remote Player. Sem nenhuma grande informação relevante. E galera, pelo que eu vejo aqui, não tem nenhum cabo, tá? Aparentemente... Ah, tem. Tem sim. Tava escondidinho aqui, ó. Cabinho aqui. Vou tirar pra vocês. Vou abrir a caixa. Me enganou. Vamos lá. Tô tirando aqui. Beleza. Cabinho com entrada USB tipo C. Assim como do controle, né? Pra conectar. Dá pra carregar também no console. Que é aqui exatamente onde eu vou carregar. Beleza. Não vou tirar aqui. Ih, porque eu já tenho um outro cabo. E chegou a hora, galera. Um dos momentos mais aguardados pela galera. Quem gosta desse tipo de tecnologia. Eu noto que... Como eu... É difícil dizer isso. Mas eu acredito que esse produto é mais pra aquela galera que... Que gosta de tecnologia mesmo, tá? Eu, pelo menos pra mim aqui. Como eu tenho dois Playstation 3 e um Playstation 5 na casa da minha namorada. Então eu não... Honestamente, eu não vejo muita vantagem em ter um Remote Player. Mas, enfim, eu peguei pra trazer o unboxing completo pra vocês. E, novamente, galera. Se você tem um outro Playstation 5, não tem tanta necessidade disso. Caso contrário. Se muitas pessoas na sua casa acabam assistindo TV e você quer jogar. Você pode aproveitar, ficar do lado da pessoa que você gosta e jogar. Mas, enfim... Nossa Senhora! A tela é maior do que eu imaginava, galera. A tela é muito grande. Muito, muito grande. Então, vamos lá. Esse é o Playstation Portal, tá? O que eu pude notar, galera. Ele é um pouquinho... Aparenta ser um pouquinho maior do que o Steam Deck. Do que o Steam Deck não. Do que o Nintendo Switch. E a tela sim, galera. A tela é bem maior do que a do Nintendo Switch. E ela tá na mesma proporção, mais ou menos, do Steam Deck. Vou até mostrar pra vocês. Vou tirar o plástico também, pra vocês terem uma noção básica. Mas, dá pra ter uma ideia já. A tela tá um pouquinho suja, tá? Confesso pra vocês. Os dedão aí. Acabei tocando muito na tela. Mas, enfim, eu acredito que seja bem similar o tamanho da tela. E a gente tem o Nintendo Switch, que pode colocar aqui do lado. Edição de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vou mostrar pra vocês também. A tela parece ser bem menor. Mas, a pegada, galera. Eu achei bem confortável, tá? Um pouquinho que eu peguei aqui pra vocês. Vou mostrar a parte de trás também. Ele simula mesmo um DualSense gigante, né? É bem confortável a pegada, galera. Eu, pelo menos, achei bem confortável aqui. Tenho muito medo dessa parte de drift. Então, eu vou deixar desabilitado também o L2 e o R2. Os gatilhos adaptáveis. Mas, eu achei a pegada bem confortável. Inclusive, mais confortável até do que o Nintendo Switch e o Steam Deck. Beleza? Aqui, nós temos também uma entrada USB tipo C. E aqui, a entrada pra fone, P2. Enfim, sem grandes mistérios. Aqui, a gente tem um formato padrão do DualSense com algumas alterações, tá, galera? Aqui, é uma diferença um tanto quanto significativa e eu vou ficar confuso no começo, tá? A gente tem um botão PS aqui pra poder acessar os menus do console e do Playstation. Assim como funciona no DualSense mesmo. E agora, ele tá no canto esquerdo, galera. O que vai ser um pouco estranho. Porque, muitas vezes, eu vou tentar apertar pra poder tirar algum print, alguma coisa. E, com certeza, eu vou apertar esse botão. Mas, enfim, eu acho que é questão de costume. Aqui, a gente tem um botão pra mutar o microfone. Botão pra pausar o jogo. Aqui, nós temos o botão de print, no caso, que eu falei pra vocês, que eu mencionei. Aqui, a gente tem as saídas do microfone, né? Do áudio, no caso. Botões pra aumentar e diminuir o som. É meio confuso, porque a câmera pega de lado aqui, galera. Aqui, a gente tem um botão power. E aqui, a gente tem o botão pra poder sincronizar os fones de ouvido. Eu acho que é isso, galera. Deu pra mostrar aqui o básico pra vocês. Eu acho que não tem muitas informações. Inclusive, eu pretendo, logo, em breve, né? Colocar uma película. Ainda não chegou. Já peguei no Mercado Livre. Pretendo pegar uma película pra ele muito em breve. Porque eu tenho muito medo de derrubar isso aqui. E, com certeza, colocar um par de grips. Pra poder proteger essas borrachinhas. E, claro, colocar uma capa, talvez, né? Vamos ver se ele esquenta muito. Quanto tempo dura a bateria. E chegou a hora da mágica, hein, galera? Esse papel aqui lembra muito do iPhone. E, vamos lá. Vamos fazer a mágica, galera. Um, dois, três e... Vai. Vamos tirar o plástico do capitalismo. Que coisa gostosa, galera. Que plástico delicioso de tirar. Beleza. Beleza. Tirei aqui. E, agora sim, vocês podem ver a tela. Vou colocar pra vocês, lado a lado, também, as telas. Como vocês podem ver. Essa tela aqui é muito maior. Um pouquinho maior. Não muito maior. Mas, um pouquinho maior. E, similar ao tamanho da tela do Steam Deck. Se eu não estiver falando besteira. Mas, eu acho que eles são bem similares. Estão bem próximos ali um do outro. Beleza, galera. Vamos ligar aqui o nosso Playstation Portal. Já deixei o meu Playstation 5 lá embaixo ligado. Podia ligar esse aqui. Mas, os jogos e as informações que eu tenho lá. Eu vou usar aqui. Estou segurando o botão. Ligou. Beleza. Vamos testar som. Vamos testar todas essas coisas. Beleza. Estou evitando, ao máximo, aqui. Tirar do ring light. Mas, o console ainda está ligando. O portátil ainda está ligando. Vamos lá. Carregando. Um pouquinho devagar, né? Mas, vamos embora. O que importa mesmo é ele funcionando, galera. Beleza. Aqui, eu tenho que selecionar a minha língua. Vamos ver o som, tá, galera? Já dá para escutar. Tem uma musiquinha. Não sei se o som sai aí para vocês. Eu acho que o som não sai. Vamos ver. Enfim, tem uma música. Não achei o som tão alto, tá? E, ele já acendeu aqui de cara. Uma luz também nos DualSenses, né? Aos lados aqui. Como vocês podem ver. Beleza. Bom, vou colocar aqui na minha língua principal. Que é o português do Brasil. Mas, galera. Ele parece ser bem confortável mesmo. Para horas de uso também. Ele parece ser... Tem uma pegada muito boa. E agora, galera. Vou conectar as senhas aqui de casa. Vamos lá. O touch também muito bom, tá? Touchzinho excelente, galera. Como vocês podem ver aqui. Beleza. Vou conectar. Está conectando a rede. Estou conectando no Wi-Fi aqui de cima. Mas, depois, eu pretendo conectar em outras redes para realizar alguns testes também. Não é possível. A senha pode estar incorreta. Olha só que beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a senha aqui, galera. Se é essa, exatamente. É tanta senha na cabeça. Que na hora acaba... Se não der também aqui, não tem problema. Eu dou uma olhadinha aqui nas configurações. Dou um cortezinho no vídeo. Beleza. Não lembro, galera. Vou dar um cortezinho rápido aqui. E já voltamos com vocês. Vamos lá. Três, três e... Vai. E voltamos, galera. Dessa vez conectado certinho. Rede conectada, Gabriel 5G. Vamos testar diretamente do 5G, tá? Uma conexão recomendada de pelo menos 100 a 200 megas, tá? Aqui a gente tem em casa a internet da Vivo de 1 giga. Já fiz um vídeo também falando sobre ela. Se vocês quiserem, vou deixar o link aí também na descrição. E agora ele está instalando uma atualização de software. Mas, galera, pelo que eu pude notar aqui, o touch é bem responsivo, tá? Tela muito boa, muito sensível ao toque. E, caras, a tela é maravilhosa. Maravilhosa. Batendo o rosto aqui é que não dá pra ver muito bem no vídeo. Mas, de cara aqui, a gente já consegue ver que a tela é muito, muito, muito boa. Está instalando uma atualização. Acredito que seja bem rapidinho também. Bom, galera, demorou aproximadamente 7 a 10 minutos, mais ou menos, para fazer a atualização. Demorou relativamente bem. Obviamente, é a primeira atualização do portátil. Em breve, não vai precisar disso nunca mais. Óbvio, vão sair algumas atualizações. Mas, por enquanto, eu acho que essa vai ser a atualização mais demorada. Agora, o console reiniciou. Voltei aqui com vocês. Dei alguns cortezinhos no vídeo. Mas, enfim, levou aproximadamente 7 a 10 minutos. Acredito que seja só essa atualização inicial, as configurações básicas. E, logo mais, também vou alterar, né? Vou mudar isso aqui, tá, galera? Vou desativar o gatilho adaptável. Porque, realmente, eu já tive problema com outros controles, né? Com os primeiros DualSenses. Mas, acho que agora vai dar tudo certo. Acredito que não vai ter nenhum problema quanto a isso, pelo menos aqui. Acredito também que não tenha problema de drift, né? Enfim, aqui o botão de deixar mudo ainda não tá funcionando. Beleza, galera. Vamos esperar. Tá saindo mais uma atualização aqui. Atualizando o software do dispositivo PS Link. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser aí. Acho que já tá com 20%. Vai demorar um pouquinho, galera. Já volto com vocês novamente. Bom, mais uma atualização realizada. Acredito que agora vai, galera. Acredito que agora ele vai reiniciar novamente. E vamos ver o que vem por aí, né? Mas, atualização demorou. Mais ou menos uma média de... Juntando com a atualização anterior, aproximadamente 12 minutos pra fazer. Mas, enfim. São atualizações básicas, né? A primeira do console. Do portátil, no caso. Tô com mania de falar console. E peço desculpas pra vocês. Algumas engasgadas aqui, galera. Porque eu fico meio nervoso. Principalmente com o produto desse em mãos. Que eu não posso errar nada do unboxing. Mas, vamos que vamos. Aqui, eu preciso iniciar a sessão. Beleza. Eu preciso digitalizar o código QR. Beleza, galera. Eu acredito que eu posso fazer aqui pelo meu próprio celular. Vamos ver. Ou melhor, abrindo o aplicativo. Será que eu vou ter que descer pra poder fazer essa configuração. Acredito que vai ter que ser por aqui mesmo. Então, já vou abrir o QR Code aqui. Vamos ver. Beleza. Ele não leu, tá, galera? Ele não leu aqui o QR Code. Pelo aplicativo também. Será que eu vou ter que acessar a minha conta? Vamos ver. Digitalizar. Vamos ver. Eu já tentei digitalizar pelo aplicativo da Playstation. Vamos ver novamente. Você tentou iniciar a sessão. Agora foi, galera. Aprovei. Beleza. Maravilha. Conecte-se a um Playstation 5 para jogar. Vamos selecionar um Playstation 5. Eu tenho alguns Playstation 5 aqui, né? Alguns não. Eu tenho quatro Playstation 5 vinculados aqui. Vou colocar nesse do último login há uma hora atrás. Beleza. Então, ele tá emparelhando. Permitir conexão com o PS5 obrigatório. Sim, ligue o seu PS5. Já tá ligado. Na tela principal do PS5 vai em configurações, sistema, uso remoto e ative o habilitar uso remoto. Já tá ativado lá embaixo também. Eu já deixei essa configuração pronta. Justamente pra não precisar descer algumas vezes lá pra fazer isso. Conectar enquanto o PS5 está no modo repouso. Seu Playstation 5 vai pra configurações, sistema, economia de energia, recursos disponíveis no modo de repouso. E ativar continuar conectado à internet. Aqui você pode deixar o console no modo repouso enquanto usa o Playstation Portal. Beleza, galera? Então, são informações básicas pra você economizar um pouco de energia, né? Principalmente aqui que a gente sabe muito bem que a conta de luz é cara, não é mesmo? Mas, enfim. Vá pro menu rápido e altere com facilidade as configurações. Toque no botão, enfim, ou deslize para a esquerda no canto superior direito da tela para abrir o menu rápido. Beleza, vamos tocar aqui. Aqui a gente abre as configurações como se fosse o botão PS. Será que o botão PS funciona dessa maneira? É isso que a gente vai descobrir agora. Headset PS Link. Não temos ainda o PS Link, os fones, né? Os buds que vão lançar aí futuramente. Mas pretendo trazer pra vocês também no canal. Enfim. Que possa aumentar. Opa, ele fechou. Pronto, você está pronto para continuar. Beleza. Aqui acredito que ele... Uma animaçãozinha. Conectando-se ao Playstation 5. Daqui a pouquinho eu mostro o menu de configurações para vocês. Mas vamos lá, ele está logando ainda. Quanto tempo será que vai demorar? Vamos ver. Ontem, quando a gente fez os testes, eu e o meu amigo fizemos o teste, aparentemente foi bem rápido, assim. Hoje está demorando um pouquinho mais e não sei porquê. Mas vamos ver. Pronto para jogar. Agora configurou, galera. Vamos ver. X. Para jogar. Beleza. Aqui ele ainda está carregando um pouquinho, tá? Vou testar o delay com vocês. Relativamente, o delay é bem mínimo, tá, galera? Pelo que eu estou acompanhando aqui, o delay é bem mínimo, tá? Temos alguns jogos aqui. Blasphemous, por exemplo. Ele já está vinculado no meu console, tá, galera? Então, aqui a gente tem Hot Wheels, temos Wrestle Quest, Sea of Stars. Enfim, o streaming ainda não está das mil maravilhas, tá, galera? Ele está carregando aos poucos aqui. E, aparentemente, está melhorando bem a imagem. Mas o delay, pelo que eu pude notar aqui, é zero, tá, galera? Não consigo, por exemplo, abrir o meu menu. Abrir as minhas configurações iniciais. Deixa eu ver. Perfil. Vamos ver. Consegui abrir aqui o meu menu, por exemplo, ó. Mostrando pra vocês, consegui abrir o menu aqui. O delay é bem mínimo, tá? Não tive, até o momento, não tive nenhum delay, assim, que atrapalhasse, né? Mas, enfim, consegui ver aqui, consegui acessar. Agora, a imagem melhorou muito. Muito mesmo. Que eu consigo passar os jogos que eu tenho. Consigo abrir a PlayStation Store. Consigo efetuar compras. Normalmente, como se eu estivesse usando o meu console. Beleza, galera. Agora, vamos lá. Vou testar alguns botões, algumas configurações aqui com você. Com vocês, né? No caso. Botão PS, beleza. Ele abre normalmente. Assim como no console. Ele mostra aqui os últimos jogos que eu baixei. Bob Esponja, Hogwarts Legacy, God of War, The Last Fate. Enfim, tem muitos jogos aqui. Assim como no console, né? Enfim, tudo. Acredito que aqui eu já mostrei o básico pra vocês. Botão ferramenta de fazer capturas. Beleza. Capturar vídeo. Captura de tela. Ok. Beleza. O delay, novamente, galera, é bem baixo. Não tive essa impressão. E a pegada, galera, é bem confortável. Pra jogar durante horas e horas, ele parece ser bem confortável. E ele tem aqui como se fosse alguns touchpads, né, galera? A gente consegue interagir em alguns jogos utilizando o touchpad, como vocês podem ver. Eu vou usar pouquíssimas vezes, tá? Mas vocês podem usar a qualquer momento. São dois touchpads, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Você pode ativar só com um toque na tela. Enfim, aqui a gente pode desmutar e multar. Beleza. Options, como funciona normalmente nos games. E agora, galera, eu queria testar aquela configuração inicial. Como é que eu posso fazer isso aqui? Aqui em cima? Como é que eu posso fazer aquela configuração que mostrou inicialmente? Ainda tenho minhas dúvidas, galera. Vamos ver. Deixa eu bloquear aqui a tela pra ver o que vai acontecer. Tela bloqueada. Vamos desbloquear a nossa tela. Para desbloquear, pressione o botão PS. Beleza. Ah, e ele conecta normalmente aqui. Beleza. Como se ele já estivesse vinculado mesmo. Agora, galera, eu tô só numa dúvida aqui. Como é que eu volto? Como que eu habilito aquele menu, aquela aba de cima, pra eu poder ver as minhas configurações? Será que eu preciso desconectar do Playstation? Vamos ver. Vou testar aqui com vocês. Beleza. Eu já tô sempre colocando o dedo aqui, galera. Vamos ver. Peraí. Energia, desligar PS5. Aqui ele vai desconectar. Então eu tô desconectando do meu Playstation 5. Ele tá desligando. Beleza. Voltamos pro menu. E as caixas caíram. Eu sabia que isso ia acontecer. A conexão com o seu Playstation 5 foi perdida. Aqui eu tenho a opção de reconectar. Ou a opção de dar OK. Vamos ver aqui em cima. Aqui a gente tem as opções dos consoles que a gente pode ligar. Também podemos deixar aqui no modo avião. Aumentar ou diminuir o brilho. Eu jogo geralmente no máximo. Que a tela é bem linda. E a gente tem opções de rede, sistema, exibição e brilho e controle. Vamos abrir o sistema pra ver algumas das configurações que a gente tem. A gente tem software do sistema pra poder atualizar o software. Temos idioma também. Data e opção. Ele não tá funcionando o touch. Não sei porquê. Idioma de entrada. Eu vou colocar português do Brasil também. Apesar que ele ainda não tem a opção. Ele ainda não tem a opção de português do Brasil, tá galera? A câmera vai se mexer aqui um pouquinho comigo. Mas ele não tem ainda a opção de português do Brasil. Que é um tanto quanto estranho, tá? Mas enfim, aqui a gente tem a opção de data e hora. E também temos a economia de energia que a gente pode usar pra ele desligar a tela após um minuto. Quero saber em relação a bateria, galera. Quero saber sobre a bateria aqui. A gente tem a conexão. O PS Portal já tá conectado. O que aconteceu foi que eu desliguei o meu console. Mas o PS Portal permanece conectado. Vamos nas opções de controle. Beleza aqui que eu preciso desativar. Intensidade da vibração vou deixar forte. Porque ele também simula os movimentos do DualSense, né? Vibração, enfim. Em relação a intensidade do efeito gatilho. Galera, eu vou deixar ativado inicialmente. Pra poder realizar os testes e mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Mas eu não costumo deixar o gatilho adaptável. Tanto no PlayStation 5 como... Enfim. Eu não vou deixar ativado. Porque eu até tenho medo que quebre o botão. Não sei. Porque já tive azar com dois DualSenses e ainda foi jogando Resident Evil Village. Mas, enfim. Tá aqui as mesmas configurações do console. Você pode deixar no forte, que é o padrão. O médio, fraco ou desativado. Eu vou deixar desativado futuramente. Por enquanto eu vou testar, obviamente, o console com os gatilhos adaptáveis. Beleza. A gente tem a opção de finalizar a sessão. Então, não vem ao caso agora. E é isso, galera. Acho que eu mostrei pra vocês. Aqui ele aparece fechar. Eu vou tentar novamente. Maravilha. O console tá focado. O console... A câmera tá focada na minha cara. E eu acho que eu mostrei pra vocês os pontos iniciais. E vamos lá, galera. Primeiras impressões. Vou começar aqui mostrando pra vocês. O PlayStation Portal é um portátil bem leve, tá? Ele é bem leve. A pegada é bem tranquila. Então, você consegue jogar durante horas com facilidade. Aparentemente. A tela também. Tudo é muito confortável nele, tá, galera? Tô sentindo o peso agora. Mas, realmente, ele é bem confortável. Eu senti que ele não aquece muito. E olha que ele já tá um bom tempo ligado. Ele esquenta mais aqui nessa parte do que na própria parte da tela, tá? Mais nesse plástico de cima aqui. Meu medo inicial, galera, é as mãos acabarem sujando muito. Porque conhecendo o DualSense, a gente sabe muito bem o como ele suja. Não é mesmo? Enfim. Botões de aumentar e diminuir são bem posicionados. Gostei dessa posição de aumentar e diminuir. Porque é mais ou menos a configuração já que eu uso em outros consoles, em outros portáteis. Então, bem tranquilo. Movimentação bem tranquila aqui com os dedos. Parte do Power também. Muito bom. A gente já liga direto aqui. Super tranquilo. Agora, tem uma coisa que me incomodou bastante. É justamente a posição do botão PS. É claro, galera. Claro que isso aqui é questão de costume. Eu, particularmente, não gosto. Porque eu já errei umas duas vezes. Só gravando aqui, mostrando pra vocês, eu já errei umas duas vezes a posição do dedo. Em relação ao microfone, a gente consegue desativar por aqui. Não tem grandes segredos. Tirar print por aqui, assim como a gente já fazia anteriormente. Botão Options. Também os comandos aqui são bem confortáveis, né? Mas, no geral, a gente tem uma experiência bem confortável jogando durante horas. E, galera, vou falar pra vocês sobre a conectividade, tá? Novamente, vocês precisam de um PlayStation 5 pra poder conectar o PS Portal. Então, vamos lá novamente, galera. Vocês precisam de um PlayStation 5 pra jogar com isso aqui, tá? Enfim, a conectividade é muito boa. Ele demorou um pouquinho inicialmente pra conectar. Mas, alguns detalhes que eu preciso ressaltar pra vocês. O meu PlayStation 5 fica lá na sala e eu tô aqui na sala. Então, eu subo um lance de escadas. Eu estou conectado na rede Gabriel 5G. Que é onde eu conectei o meu PlayStation Portal. E o PlayStation 5 tá conectado na rede Casa 5G. Então, galera, eu consegui utilizar outra rede com o PlayStation 5. Agora, a minha dúvida, né? O que não quero calar. Será que se eu for pra casa da minha namorada ou dos meus amigos e levar o PlayStation Portal, eu vou conseguir jogar do meu PlayStation 5? Eis a questão. Eu vou testar com vocês em breve. Meu amigo já fez esse teste, mas eu queria mostrar aqui e comprovar pra vocês também esse funcionamento. E, no geral, galera, é uma experiência muito satisfatória. E pra quem que é esse portátil? Vamos lá. Eu acredito, tá, galera? É que é muito difícil falar. Até porque eu tenho três PlayStation 5. Então, eu consigo pegar o meu PlayStation e jogar onde eu estiver. Porque eu tenho dois aqui em casa e um na casa da minha namorada. Então, é muito fácil o acesso pra poder jogar. Mas, eu acredito que esse console é focado pra aqueles que gostam de tecnologia, tá? Que gostam de produtos diferenciados. Que é o meu caso. Que não tem tanta necessidade. Mas, pra pessoas que não possuem o console e querem transportar pra outros lugares e preferem evitar levar o PlayStation 5 pro local. Essa é uma boa indicação, tá? O PlayStation Portal é uma boa indicação pra você. E temos algumas ressalvas, tá, galera? O PlayStation Portal chegou a 199 dólares nos Estados Unidos e em alguns outros países também. 200 euros? Não, 249 euros, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver falando besteira aí nos comentários. Mas, o console chegou a um valor relativamente alto. Vamos ser sinceros. Porque a gente precisa de um PlayStation 5 e a gente precisa de um PlayStation Portal. Então, colocando na ponta do lápis, essa brincadeira vai sair aproximadamente 700 dólares. Convertendo aqui no Brasil, a gente tem um PlayStation 5 que custa uma média de 4 mil reais. Hoje em dia, nas promoções da Black Friday, se você acompanhar na desconto em games, você vai conseguir um PlayStation 5 por 3.500 reais. Mas, enfim, é um console caro. A gente vai colocar aí uma média de 4 mil reais num PlayStation 5. Tô colocando um preço básico aqui. Só pra vocês terem ideia do que eu tô tentando dizer pra vocês. Então, aí a gente tem uma média de 4 mil reais num PlayStation 5. E sabe-se lá quanto que ele vai chegar aqui. Galera, cogita aí que seja 1.500 reais. Eu ainda acho que vai chegar na média de 2 mil a 2.200 reais. Então, a gente coloca 4 mil reais mais 2 mil reais, 6 mil reais. Então, assim, é um produto relativamente caro. É uma brincadeira um pouco cara. Mas, enfim, acredito que eu passei os pontos básicos pra vocês. A pegada é excepcional. Consigo fazer um comparativo tranquilo. O Nintendo Switch é um dos consoles que eu menos gosto da pegada. Eu acho meio desconfortável pra jogar durante horas. Então, galera, a gente tem também o Steam Deck aqui pra poder fazer esse comparativo geralzão. E ele é bem pesado. Então, assim, obviamente ele é um hardware. Sistema totalmente diferente do PlayStation Portal. Porque aqui a gente realmente consegue jogar os jogos nativamente. Mas, ele é pesado e durante horas de sessão acaba se tornando cansativo. Até porque a pegada é pesada. Mas, enfim, o PlayStation Portal até o momento é um dos portáteis mais confortáveis que eu tive a oportunidade de jogar ou de testar pra vocês. Mas, dito isso, galera, agora eu vou realizar alguns testes e vou deixar também pra vocês acompanharem lá no site da República DG. Mais uma vez, se você puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai estar ajudando demais no nosso trabalho. E também convido vocês a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram pra poder aproveitar todas as ofertas aí da Black Friday. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o GSP Tri. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Fui.